Lá saí com as três marias, de noite pela rua, procurando Jesus Cristo, nunca puder me encontrar. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal que gosta de falar sobre cultura popular, sobre festas e tradições, brincadeiras, saberes dos povos do mundo. Se você já me acompanha, você sabe que eu sou a Lia Marque, professora, pesquisadora, cineasta e que o nosso assunto aqui são as culturas do mundo. Se você gosta desse assunto, aproveita para se inscrever agora no canal, clica no sininho para receber aí no seu e-mail notícias de novos vídeos que a gente publica por aqui em primeira mão. E esse vídeo faz parte de uma série de 15 vídeos, olha só, então tem que receber mesmo no e-mail para saber quando é que chega mais um, que é vídeo toda semana por aqui. Esse vídeo é parte do projeto do Música Sem Fronteiras. É o segundo seminário Música Sem Fronteiras, um encontro internacional de experiências em educação musical. Se você está assistindo esse vídeo em 2021, assim que acabar essa conversa, corre aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre como se inscrever e participar desse evento que reúne 15 especialistas ensinando mais de 60 canções de diferentes países e culturas para você cantar em casa ou na escola e aprender se divertindo um pouco mais sobre as riquezas e diversidades do nosso planeta. Eu quero te dizer que esse conteúdo está chegando gratuitamente até você, porque esse é um projeto que conta com o incentivo do Colégio Positivo e o incentivo municipal. É um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E no Seminário Música Sem Fronteiras, todos os convidados estão partilhando as suas canções favoritas e que contam das próprias histórias e das próprias vivências. E hoje eu tenho um convidado aqui no canal que é amigo de longa data, que é por si só uma excelente maravilha. Vem pra cá o violeiro Pereira da Viola. Oi, Pereira! Que prazer estar aqui, Lia, nesse canal de conhecimento, sabedoria e divertimento, né? Tantas outras coisas mais, né? Alegria pro meu coração estar aqui com você, viu? Eita, Pereira! Eu também tô muito contente, gente, de ter aqui o Pereira da Viola, porque ele é essa alegria, essa excelente maravilha, cantando as festas do nosso Brasil tradicional pelo mundo, hein? Ó, o Pereira é um homem viajado aí pelo planeta, né? E levou a sua música a muitos lados. E hoje o Pereira tá aqui porque ele também faz parte do Música Sem Fronteiras e ensinou lá no seminário quatro canções maravilhosas da aldeia do mundo dele, né? Que é o Quilombo de São Julião em Minas Gerais, né, Pereira? É isso mesmo, Lia. São Julião é aquele paraíso, né, perdido, né, dentro desse planeta, que é o meu lugarzinho, né, de referência da minha vida, né? Ali eu, junto ao fogão da minha mãe, era chamado da fruteira, né? A fruteira é porque logo de manhã, né, saía uma pipoca ali, saía um milho cozido, uma mandioca assada, enfim. E os passarinhos são todos os filhos que, aqueles que já eram casados, né, vinham, ou alguma pessoa da comunidade chegava e ia comendo, né? E ela falava que eram os passarinhos dela, né, e o fogão era a fruteira, né? Então, é dessa fruteira que surge o Pereira da Viola, né, e que, como você mencionou aí, quer dizer, viajo o país inteiro e o mundo, várias partes do mundo, levando essa minha fruteira para todos os lugares que eu, por onde ando, né? E São Julião, gente, São Julião é uma comunidade, assim, quilombola, né, que a gente tem esse orgulho de fazer essa, de reverenciar a nossa origem da mãe África, né? É a ser remanescente de quilombola, é a gente fortalecer e nos orgulharmos da nossa herança cultural, orgulhar dessa mãe zona de onde surgimos, né, de onde viemos, não só nós, mas pelos estudos da ciência, né, toda a humanidade, né? Então, nos orgulharmos dessa condição de ser quilombola é maravilhoso, é dar para nós mesmos, para os nossos corações, esse deleite de saber que somos todos iguais perante esse universo criado pelo Pai Maior, né? Então, estar aqui e trazer essas informações sobre a minha comunidade São Julião é gratificante e eu só tenho que agradecer a você, viu, Lina? Por essa oportunidade, né? Ô, Pereira, eu também estou muito feliz, porque, sabe, nem todo mundo, de repente, que está assistindo esse vídeo aqui, sabe o que é um quilombo. E seria legal você contar o que é um quilombo, como que as pessoas de um quilombo se reconhecem como quilombolas, e também, quem já sabe um pouquinho, às vezes pensa assim, que é um lugar distante, antigo, que de repente tem internet, que as pessoas vivem muito diferente do resto das pessoas, das grandes cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é um quilombo e como que é a vida no quilombo? Ó, o principal elemento quilombola é exatamente isso que eu coloquei, né? Quer dizer, essa relação com a nossa identidade de família negra, né? De povo negro, né? E fazendo essa referência àqueles que vieram do continente africano para cá. E todo mundo sabe, né? Existe uma escravidão. Existe ainda, entre aspas, né? E aí, com as ações afirmativas, foi possível a gente começar a visualizar uma demarcação desses territórios que tiveram esse ambiente de aglomeração de negros e negras, em que, em algum momento, muitos foram invadidos pelos grandes fazendeiros daquele lugar. E hoje, há todo um processo de reivindicação desses ambientes. No caso nosso, não chegou a ser a isso, mas, assim, a gente tem áreas próximas àquilo que é constituído como comunidade quilombola, que também passa por essa avaliação, né? É algo que ainda está, no caso nosso, ainda está por vir, né? Mas nós nos identificamos como quilombola, porque ali a grande maioria da população é negra e tem toda uma herança cultural que remete às nossas heranças africanas. Uma delas é o batuque, né? Na sabatúque, que é algo extremamente vindo de lá, né? Brincar de roda, o jeito de produzir na roça, né? É claro que, hoje em dia, já com novas, utilizando em alguns momentos novas tecnologias, mas, assim, ainda perdura aquela forma de plantar, de colher, de guardar os alimentos, né? A comida, a culinária, ainda a gente tem bastante, e isso é muito forte também, né? O processo de fazer farinha, por exemplo, né? De produzir a farinha, quer dizer, o processo de plantar a mandioca, depois fazer a farinha, muitos elementos compõem esse ambiente, né? E aí vem as festas, né? Por exemplo, o levantamento da bandeira de São Sebastião, o levantamento da bandeira de Bom Jesus da Lapa, que é o padroeiro da comunidade, enfim, é a folia de reis, que, embora sendo de uma herança europeia, né? Mas, ao chegar aqui, tudo se mistura, né, Lia? E aí a gente tem todos esses elementos na nossa comunidade, e o próprio jeito da comunidade existir, né? É muito importante, porque são características muito próprias, né? De um povo que se aglomera em torno de um lugar, né? E que vai solucionar os seus problemas, vivenciar as suas alegrias, as suas festividades, desde uma forma sempre muito coletiva, né? Então, mas também tem o processo de organização, né? Hoje nós temos uma associação quilombola, essa associação é a ferramenta política, né? Para reivindicar políticas públicas, né? Dentro de um todo aí, né? E é isso, né? E a negrada, quando se reúne, é para pular, é para dançar, é para rir, é para chorar também, né? Enfim, né? É muito interessante essa nossa vivência do dia a dia, né? Gente, olha, muito bacana ouvir o Pereira, né? E a gente perceber que os quilombos estão aí no nosso país, tem muito mais quilombo do que a gente imagina. Inclusive, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que tem aqui no nosso canal, chamado Juventude Quilombola, com os irmãos Leonardo e Isabela da Cruz, falando sobre ser quilombola nos dias de hoje, sobre estar integrado na sociedade, sem esquecer a sua ancestralidade, as suas raízes. Então, se você é professora ou professora, ou pai e mãe, e você quer saber mais sobre isso, além de assistir aqui o vídeo do Pereira, assiste também o Léo e a Isa, contando sobre a vida deles numa comunidade quilombola aqui do Paraná, e vai se informando um pouco mais sobre essa questão do território. Quando a gente fala de povos tradicionais, a gente está sempre falando de território. Tem vários vídeos aqui no canal que você pode dar uma busca aí e saber um pouquinho mais sobre isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uns links para você entender um pouquinho mais como é que funciona a certificação e a titulação de uma terra quilombola. Se você é professor e quer dar uma aula sobre isso, você pode usar as palavras do Pereira aqui e também você pode saber um pouco mais sobre o processo de entender a história das terras quilombolas do nosso país e quanta coisa tem em todas elas para a gente descobrir, incluindo a música, né, Pereira? Exatamente, Lia. E por falar em música, eu vou tocar um trechinho aqui da folia nossa principal, que nós cantamos mais de uma folia lá, né? Sério? Então, espera aí, espera aí, que eu vou deixar você aqui na tela para você ter mais espaço aí para você e para a viola e cantar um pouco de... Olha, gente, que maravilha! Folia de Reis aqui do Quilombo de São Julião com o Pereira da Viola. É muito bom. É uma excelente maravilha demais isso aqui, né? Então, ó, não esquece também que tem um monte de vídeo sobre folia de Reis aqui no canal. Vou deixar aqui a indicação para você assistir esses outros vídeos e quando acabar esse vídeo, corre aqui na descrição para saber um pouco mais e se inscrever no seminário Música Sem Fronteiras, aprender as canções que o Pereira ensinou por lá, diretamente da comunidade quilombola de São Julião e de outros 14 professores contando também as suas canções do coração das diversas culturas do mundo. Meu amigo Pereira da Viola, sou sua fã. Te adoro. Ô, Lia, e é recíproco, né? É recíproco. Eu também adoro você. Essa nossa amizade é de longas datas, né? E eu fico muito feliz pelo seu convite de estar aqui. Que bom. Eu estou feliz que você está contando essas histórias para tanta gente. Ah, pois é. E eu mais ainda, né? Então, a folia, essa folia, inclusive... Tchau, vou deixar você aí contando a folia e tocando. Vou ficar aqui ouvindo emocionada a folia de Reis. E eu espero você no próximo vídeo e no seminário Música Sem Fronteiras. E o Pereira, depois eu vou tomar um café com ele em qualquer hora dessas. Isso aí, isso. Até já. Até já, Lia. Então, gente, é o seguinte, essa folia, ela é uma folia que ela foi, inclusive, tem um documentário muito importante, muito interessante, que eu vou depois deixar na descrição aqui também, junto com as descrições da Lia. É um projeto muito interessante que foi feito com o Zé Hamilton, do Globo Rural. Ele fez um documentário muito legal lá, aqui na minha comunidade. E muito interessante. Vocês vão gostar, depois de fazer essa visita lá, conhecer um pouco mais da nossa comunidade quilombola, São Julião. E lá, tem uns trechos de outras folias e tem um trechozinho dessa, que é uma folia que meu pai cantava. Eu ainda nem havia nascido. E ele falava assim... Deus, por salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o Deus menino, e a hósia consagrada, aqui estão pelas pastoras que vêm lá do Oriente, visitar o Deus menino, que nos ama docemente. E essa folia, gente, ela tem a participação das mulheres, que são as pastorinhas, que fazem essa resposta. Lá nesse vídeo, vocês vão ver como é bonito, como é gratificante cantar essa folia. E tem um dado interessante nesta folia, que é o seguinte, quando eu a retomo na comunidade, só existia, porque a gente tinha a tradição também de fazer os presépios, e os presépios representando aquela lapinha onde Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, e tinham pouquíssimos, eram os três só na minha família praticamente que fazia. E aí, então, ao começar a folia, a folia sai visitando todas as casas, mas aí nós colocamos uma regra, que a folia só ia naquelas casas que tivesse o presépio. Então, nossa, isso foi maravilhoso, porque de repente toda a comunidade começou a fazer presépio novamente no período do Natal. E chegou um momento que eu já não dei nem conta de cantar em todos os presépios, mas do período que vai de 31 ao dia 6 de janeiro. Dia 31 de dezembro ao dia 6 de janeiro. E isso é maravilhoso. Então, gratidão de estar aqui, viva a cultura brasileira, viva quem valoriza essa cultura brasileira que traz as nossas bases, as nossas raízes, para que a gente, com raízes fortes, a árvore possa subir o máximo que puder. Lá saí com as três marias de noite pela rua, procurando Jesus Cristo, nunca puder me encontrar. um grande beijo no coração de todos e todas. Até uma próxima, gente. E faz a roda Tindolelê E fecha a roda Tindolá-lá E abre a roda Tindolelê 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 Tindolelê